A verdade sobre os papas. Gente, eu sou o professor Emílio Parco da paróquia Sagrada Face de Tours e quero mostrar para vocês nesse vídeo importantíssimo a diferença entre os papas e as duas igrejas. A diferença entre a igreja católica apostólica romana de dois mil anos, que é a verdadeira igreja, e a igreja bergoliana, que tem aí de fundação oficial apenas nove anos. Você verá então a diferença entre os papas e aí também a diferença entre as igrejas. Assista esse vídeo com muita atenção. Primeiro quero mostrar para vocês como age, como fala, como prega um verdadeiro pastor, o Papa João Paulo II. Você vai acompanhar aí um trecho da pregação do nosso grande Papa João Paulo II. Veja aí. Olha ao Senhor, olha ao Senhor com os olhos atentos, e descobriréis em Ele o rostro mesmo de Deus. Jesus é a palavra que Deus tem que dizer ao mundo. É Deus mesmo que vem a compartilhar nossa existência, cada um. O contacto de Jesus despunta a vida. Lejos de Ele, só há escuridade e morte. O Papa João Paulo II fala ao nosso coração, inflama nosso espírito, nossa alma, nos levamos para Cristo. Depois dele tivemos o Papa Bento XVI, o maior teólogo vivo do mundo, mas também o maior catequista vivo do mundo, porque é tão sábio, com um conhecimento tão maravilhoso e consegue transformar o conhecimento imenso dele em coisas que os próprios leigos conseguem entender. Não, o Papa Bento XVI não fala apenas para os teólogos, ele fala para os leigos, fala ao nosso coração das coisas de Deus, nos mostrando o caminho certo, nos mostrando exatamente por onde correr, por onde seguir o Senhor sem cair nas armadilhas do maligno. Tão grande sabedoria num Papa tão doce, uma pessoa tão meiga, tão simples, tão maravilhosa, tão humilde. Assista aí um trecho do Papa Bento XVI. Noi, invece, abbiamo un'altra misura, il figlio di Dio, il vero uomo. É lui la misura del vero humanismo. Adulta non é uma féde que segue le onde da moda e l'ultima novitá. Adulta e matura é uma féde profondamente radicada della amicizia con Cristo. Papa Bento XVI continua sendo o nosso Papa, o Papa verdadeiro da verdadeira Igreja Católica Apostólica Romana de dois mil anos. Está lá preso no Vaticano, foi derrubado por um golpe de Estado, mas continua sendo o Papa. A paróquia Sagrada Fastiturs é uma paróquia de leigos e nós estamos em união com o Papa Bento XVI, o vigário de Cristo. Agora, assista um trecho do vídeo da pessoa que esteve no esquema internacional que derrubou o Papa Bento XVI, Jorge Mário Bergoglio, que nem ao menos mais se chama ele próprio de Papa e até os seus co-religionários aí o andam chamando de Papa Bergoglio. Para você ter uma ideia, já está aí abrindo mão do nome Francisco, pessoa que nunca foi verdadeiramente Papa, porque o Papa é um só e é Bento XVI, como ele próprio diz, o próprio Papa Bento XVI. Você vai ver agora a tragédia, depois de João Paulo II, depois de Bento XVI, meus irmãos, essa é a nossa Igreja verdadeira. Veja agora a Igreja falsa, a Igreja Bergogliana. A nós, a todos, piace a Mãe Terra, porque é a que nos dá a vida, e a que nos custodísse, a que nos acompanha, no nosso caminho de existência. a Ave Maria. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Definitivamente não é a mesma igreja. Veja que ele está falando de mãe terra, fazendo procissão de mãe terra. Esse é o assunto que está na boca dele. Meus irmãos e minhas irmãs, venha para a paróquia Sagrada Fast Tours, a verdadeira igreja católica apostólica romana de dois mil anos, o remanescente, o que sobrou da Santa Igreja, cumprindo diversas profecias reconhecidas pela igreja, inclusive a profecia do Papa Bento XVI. Reze na sua casa, seja igreja doméstica, esteja unido ao Papa Bento XVI, esteja conosco. A paróquia Sagrada Fast Tours é a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Venha rezar o Santo Terço conosco todo dia ao vivo às 18 horas e também venha fazer a comunhão espiritual aos domingos às 9 horas da manhã, no encontro com Jesus. Tudo absolutamente aprovado pela Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Nós esperamos você nesse caminho que nós estamos seguindo contra a falsa igreja, unidos com o Papa Bento XVI, fiel a nosso Senhor Jesus Cristo, nesses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Muita gente aí na dúvida. E agora, para onde eu vou se eu não posso mais ir na Igreja Bergoriana Consagrada Pachamama? E a resposta é simples, você vai continuar sendo católico na sua casa, na sua igreja doméstica. Para te ajudar, a paróquia Sagrada Fast Tours transmite todas as celebrações e orações para que você possa acompanhar. Olha, acompanha a paróquia Sagrada Fast Tours, eu te garanto, você nunca rezou tanto como você vai rezar aqui com a gente. Olha, todo dia, 18 horas, nós temos ao vivo o Santo Terço e a liturgia das horas do Apocalipse, fora de série. Também aos domingos, celebração litúrgica, é o encontro com Jesus com comunhão espiritual. E uma vez por mês, nós temos a confissão espiritual, tudo isso transmitido ao vivo e ainda por cima aprovado pela Santa Igreja. Além disso, diversos terços, Terço da Misericórdia e outros terços direto na nossa programação. Olha, conheça a paróquia Sagrada Fast Tours, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Você acessa nosso canal do YouTube, nosso site, nosso aplicativo e aí então você está junto conosco, leigos, juntos, unidos, ungidos por nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo até o final desses tempos que são os últimos, em direção a nosso Senhor Jesus Cristo, que está logo ali no final desses tempos do Apocalipse. Vem com a gente buscar a santidade, você junto conosco, todos nós na estrada de Jesus.